Boa noite. Quando a gente decide falar em música, numa terra que contabiliza talentos como Elis Regina, Adriana Calcanhoto, Vitor Rameu, Flora Almeida, Lupicínio, Paulo Rússio, Bebetta, é impossível falar num só, trazer um só. Então a produção resolveu que nesse espaço, hoje duas pessoas vão conjugar verbos na primeira pessoa. Duas pessoas que vivem e pretendem viver de música. Ela e ele. Ela, Mônica Tomasi. A Mônica nasceu em Garibaldi, está em Porto Alegre, já morou um período em São Paulo. Ela fez RP, Relações Públicas da PUC. Depois fez um curso de Gastronomia. E surpreenda-se, eu fiquei surpresa também. Ela está fazendo atualmente curso de Nutrição. Mas ela é conhecida, aplaudida, respeitada, como intérprete, como compositora. Ela começou realmente assim, vou fazer música, em 90, lançando o disco Eufórica. Bom, de repente ela resolveu que podia tentar São Paulo. Foi. Foi e fez sucesso. A primeira coisa aconteceu um CD, né? CD 1, está certo o nome? E aí ela começou a confraternizar e partilhar com pessoas conhecidíssimas, como Nauzete, Chico César, etc. Bom, ela foi convidada a cantar em 98, no projeto 40 Anos de Bossa Nova. Depois ela participou da quarta edição do projeto Novo Canto da Rádio JBFM. E aí ela conheceu o guitarrista, compositor e produtor Celso Fonseca. Diz ela que mudou a sua vida. Vai contar por quê depois. Bom, em 2004, ela participou do projeto Pixinguinha, cantando em Goiânia, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá e Campo Grande. Não contente com isso, ela foi receber aplausos também em Buenos Aires e receber aplausos em Paris. Bom, ela está no seu 5º CD. Ela tem Eufórica, como eu disse, o CD 1, que foi lançado em 96, pela W Discos. O primeiro foi Independente. Depois, Ideias Contemporâneas sobre o Amor, em 2003, Independente. Quando os Versos me Visitam. Olha que beleza de título. Independente, 2008. E o último, esse aqui. Intermitente. Também Independente. Está à venda em todas as casas do Ramas. Foi lançado por uma produtora independente. E neste CD, ela partilha uma das músicas com outro convidado que está aqui conosco, que é o Márcio Selly. O Márcio, desde pequenininho, decidiu que ia cantar. E aí foi fazer técnica vocal, com 15 anos, com a Del Mancuso, que evidentemente não aceitou. Mas aí está, então canta um pouquinho para eu ouvir. E quando eu ouviu ele cantar, eu disse, não, fica, fica. Vou receber um aluno adolescente, imagina, para trabalhar a voz. Foi lá que ele conheceu a Mônica Tomaz, eu acho, e a Flora Almeida, e a Adriana Calcanhoto, etc. Bom, com 16 anos, ele já tinha carteirinha da Ordem dos Músicos. Ele fez formação de atores também com José Wilker. Que Deus o tenha. Bom, em 90, ele fez a estreia no Porto de Elisa e também no Teatro Renascença, com o dia de São de Patsy Secato. Em 98, o primeiro CD. E depois ele criou um negócio fantástico, junto com a Flora Almeida e a Nancy Araújo, que era a mostra independente de CDs. Eles venderam 800 CDs numa semana na Praça da Alfândega. Eu quero saber por que não está acontecendo isso mais. Ele tem depois o segundo CD, Márcio Selly canta Adriana Calcanhoto. E agora o último, da Minha Janela, que traz parcerias com várias pessoas, inclusive com a Mônica Tomaz, que tem essa mesma música no seu CD. Bom, o CD do Márcio está pré-selecionado ao Prêmio Música Brasileira, recebeu menção honrosa dos melhores álbuns de música brasileira, e está indicado aos Sorianos de Música de Porto Alegre. E eu esqueci de dizer que aquela feira de discos independentes deu para ele um açorianos na música. Um açorianos especial. Um açorianos especial, porque era realmente um baita projeto. Bom, ele tem uma madrinha musical, Rosa Passos. E através da Rosa Passos, ele está tocando em rádios europeias e está de malas prontas para São Paulo. Mas eu não disse. Ele também andou cantando por esses Brasis. São Paulo, Ceará e Tocantins. Que estranhos os lugares que você escolhesse para cantar, ou te escolheram. Escolheram. Graças à internet, não é? Bom, uma coisa que eu estou achando muito interessante, a pergunta é para os dois. Parece que fazer parcerias, você tem parceria com vários cantores e compositores, você tem parceria com vários... Ou seja, aqui no Rio Grande, as pessoas que fazem música resolveram se abraçar e jogar no mesmo time? E um torce pelo outro e ajuda o outro? Olha, eu sempre tive vários times. É. Para a música, para o meu ouvido, sempre escutou várias referências. Nunca fui escutar um estilo só de música. Apesar de fazer uma música brasileira, mais pop, eu escuto diversos estilos, me alimento de diversos estilos de música estrangeira. Então, e eu acho que é a parte mais bacana é quando tu consegue misturar essa química com um parceiro musical. Porque isso não é uma regra, né? Esse tipo de música acontece, de parceria acontece ou não acontece. Por exemplo, é interessante com o Selly, a gente se conhece há tantos anos, nós nunca tínhamos feito música junto, assim. E foi a partir de uma certa provocação do Márcio Selly que me ligou um dia e disse, eu tenho uma letra, posso te mandar? E me mandou por e-mail. E aí eu, assim, aquilo chegou, assim, tão de surpresa, né? Enfim, aí eu disse, manda, mas eu vou... Eu usei essa frase, né? Eu vou colocar na cabeceira e vou ver se ela invade meus sonhos, né? E aí, engraçado, no dia seguinte, tô tomando café da manhã, aí eu imprimi a letra, assim, e fiquei olhando e a música veio inteira. Exatamente inteira. Eu gravei no celular. O celular tá aqui. Eu gravei no celular. Mandei, Márcio, escuta. Vê se é por aí, quer mexer, não sei o quê. Então, acontece, as coisas acontecem às vezes, assim. Ou seja, tu ousas, ousaste lá com a Dea Mancuso, telefona para ela, disse, eu tenho uma letra, quer fazer a música, ou seja, tu ousas, tu te sentes acolhido pelas pessoas que fazem música? Sempre. Na verdade, assim, claro que a gente sempre acaba procurando quem a gente já conhecia, né? Quem a gente já teve algum tipo de contato. A Mônica a gente se conhece há praticamente mais de 20 anos, né, Mônica? Então, e essa fase do compositor, eu sou, normalmente eu sou letrista, né? Me vem a letra inteira e já vem aquela intuição de que, como por exemplo, o samba assim, quando veio, eu escrevia a letra, eu via a Mônica, eu chegava a Mônica com aquele cavaquinho, aquela coisa, eu via a Mônica, assim. Então, às vezes já vem com o endereço certo, eu acredito muito nisso, né? A intuição, eu acho, como é meio musicografado, como eu digo, a coisa vem... E assim aconteceu também com o Bebeto Alves, com o Zé Caradípia, com todo mundo que eu mandei a letra, e eles fizeram a música imediatamente, assim. Bem, o Bebeto fez até a capa do teu CD. O Bebeto acabou sendo o fotógrafo da capa do disco, sem querer, assim. Sem querer? Sem querer, eu entrei no Facebook e tinha uma foto que o Bebeto tinha postado, eu achei linda a foto. E eu botei, que foto, aí liguei para ele imediatamente, porque eu enxerguei a capa do CD também. E como é o terceiro, eu sabia que eu não queria estar na capa, era uma coisa que eu não queria estar na capa desse disco. Os outros dois já tinham o rosto bem grande na capa, eu não queria estar na capa. E liguei para ele e disse, tem uma foto assim, assim, no teu Face? E ele, sim, eu digo, mas é tua? Eu pensei que ele ia me dizer, fala com o fotógrafo tal, e ele é minha. Eu digo, não, não acredito. E eu digo, pode ser a capa do meu disco? Ele, pô, imagina, na hora. E aí foi. Pois é, e tu te sentes acolhida, Mônica, pelos outros músicos? Eu me sinto, eu me sinto. Eu percebo que, eu acho que eu tenho muita sorte também. Eu acho que é um pouco de, a gente tem que parar com essa falsa modéstia, assim, é um pouco de merecimento e eu acho que eu tenho muita sorte, assim. Quando falaste em padrinhos, por exemplo, eu acho que eu tenho uma alma gêmea musical aqui no Sul, que se chama Nelson Coelho de Castro. Ah, estás bem de padrinho. Eu estou bem, eu estou bem. Enfim, somos parceiros musicais, somos amigos de convivência, de palco, de... E o Nelson é engraçado. Desde o início da minha carreira, também, a gente foi se encontrando, assim, foi se encontrando em vários momentos. E eu acho que tudo tem a ver, assim, eu acho que tudo tem a ver. Com o Minô, em 2011, ele gravou o disco dele, o Lua Caiada, belíssimo CD. Me chamou para cantar uma música no disco. Depois a gente tem um espetáculo chamado Pérola no Veludo, que também é um show só de sambas, meu e dele, enfim. As coisas vão acontecendo de uma forma meio... Que é porque tem que acontecer, assim. O Bebeto Alves, por exemplo, tem uma parceria minha com ele nesse disco, a Vidrado, chama Vidrado, que também aconteceu assim. Eu pensei... O Nelson sempre me disse, Mônica, você tem muito a ver com o trabalho do Bebeto. E é engraçado que a gente nunca tinha... E aí eu acho que eu criei, eu acho que o artista, ele... O recheio de um artista é a coragem, né? E tu és corajosa? Eu acho que sim. No momento, quando eu estou fazendo, eu não estou pensando nisso, mas depois eu olho para trás e digo assim, como é que eu fiz isso? Coragem! Tem que ser corajoso, muito corajoso. Liguei para o Bebeto, ele disse, Bebeto, eu tenho uma música que eu comecei aqui, que ela está há um tempão que eu não consigo, eu acho que tem a ver, não sei o quê. Mandei para ele. Eu acho que em 20 minutos ele me respondeu o e-mail com o resto da letra. Quando tu fazes show, tu és assistida pelas pessoas que fazem música aqui do Sul? Sou. Alguns. Não tem por que mentir essa hora do campeonato. Não tem por que, eu acho que não, eu acho que em teatro, eu acompanho muito teatro daqui. Eu acho que os artistas, os atores se visitam muito mais do que os músicos aqui. Tu achas? Não, eu tenho certeza. Por isso que quando tinha a DEA, quando tinha aquela coisa lá da DEA, as pessoas se... Acabam formando guetos, infelizmente, ou por um lado, felizmente, as pessoas começam a se ver. Quer dizer, os alunos da DEA se frequentavam muito. Sim. Quer dizer, Mune, Flora, Mônica, eu, Leco, Afinadora. Quer dizer, todo mundo estava sempre assistindo alguma coisa do outro. Pois é, se frequentava é tempo passado, né? A Adriana Calcanhoto foi colega de vocês lá. A Adriana Calcanhoto tem facilitado a vida de vocês quando vocês saem daqui? Para mim, facilitou imensamente que eu tenho o segundo disco, que é só interpretando a obra dela. E eu fui a primeira pessoa que gravou a Adriana Calcanhoto. Eu gravei a Adriana em 88, ela morava em Porto Alegre ainda. Gravei com a Flora uma música chamada Enguisso. A Adriana nem tinha acontecido ainda. E a Adriana assina a contracapa do meu segundo disco. A Adriana me liberou todas as canções dos direitos autorais, enfim. Então, assim, eu sou muito grato ao que ela fez, né? Ao que ela pôde fazer. E a mãe dela acabou sendo a diretora cênica do meu espetáculo, a Morgada. A Morgada é uma grande bailarina, né? Ela diz o seguinte, né? Que tu tens a chama poderosa dos vencedores. Que assim seja. Amém, amém. Bom, vocês dois foram para São Paulo. Vamos ver, como é que foi, Mônica, a tua ida para São Paulo? Qual era o objetivo? Tu foste de malecunha, guitarra? Fui aos poucos. Eu fui, primeiro, algumas vezes, com o espetáculo com o Flávia Donis, que chamava Que Tal Nós Dois? Ali no início dos anos 90. E nós, enfim, acabamos indo diversas vezes para São Paulo para apresentar esse espetáculo em alguns lugares. Lá eu conheci, fiz amigos, conheci várias pessoas e aí fiquei com essa vontade também e tive essa oportunidade de ir, de Marlicuia. Um tempo depois, então, em 90, 91, eu estava em São Paulo, já morando. E aí fui construindo, enfim, um novo círculo de amizades profissionais e coisas foram acontecendo lá a partir disso. E é engraçado, assim, eu conheci muito, logo no início, o pessoal do Placa Luminosa, daquela banda dos anos 70, 80. O Riba Nascimento é um parceiro musical. Ele é do Maranhão, mas mora em São Paulo há muitos anos. E conheci o Neymarques, enfim, que na época ele era um dos músicos do Leandro e o Leonardo. Então, eu entrei numa outra seara, digamos assim, musical. retreatal, né?